Prepara, que agora é a hora do show das poderosas Que descem e rebolam, afrontam as fogosas Só as que incomodam, expulsões invejosas Que ficam de cara quando toca Prepara, se não tá mais a vontade, sai por onde entrei Quando começo a dançar, eu te enlouqueço, eu sei Meu exército é pesado, a gente tem poder Ameaça coisas do tipo você Solta o som que é pra me ver dançando Até você vai ficar babando Para o baile pra me ver dançando Chama a atenção à toa, mas a minha fica louca Fica louca Fica louca Prepara É tão bom Recordar Momentos marcantes Da nossa história Você irá Impossível não lembrar Você irá onde canto sabia Você irá Você irá onde canto sabia Esse será o carnaval inesquecível Você irá onde canto sabia 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 Obrigado.